Grande vitória do governo Lula a apresentação do projeto de lei que regulamenta os direitos dos trabalhadores dos aplicativos. Foi um projeto negociado ao longo de um ano para chegar numa solução, onde o trabalhador de aplicativo que transporta pessoas vai poder receber um salário mínimo, vai poder ter previdência social. São elementos importantes para que as pessoas sejam menos exploradas e tenham as suas garantias para o futuro. Esse avanço vai beneficiar mais de 700 mil trabalhadores e trabalhadoras no Brasil. E tenho certeza, a hora que a gente aprovar esse projeto, nós também vamos fazer o projeto para regulamentar o trabalho dos entregadores de aplicativo. O pessoal que entrega comida, que entrega encomendas e que as empresas não aceitaram fazer o acordo. Mas agora, aprovado esse, nós vamos partir para cima delas. Elas vão ter que ceder e nós vamos garantir que esses importantes trabalhadores que tanto trabalharam na pandemia sejam respeitados e sejam valorizados. Tamo junto, os trabalhadores de aplicativos.